Entre duendes e fadas Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a vó Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu No nosso circo maluco, você é de muda, tá super herói Você é a roda gigante, mas não é elefante, ruim do cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode esconder Venha ser uma criança, girar nessa dança e ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Entre duendes Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por vós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra vendo o picadeiro, pintar essa cara, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode esconder Venha ser uma criança, girar nessa dança e ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Nosso circo maluco, você é de tudo até super herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode esconder Venha ser uma criança, girar nessa dança e ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Agora nós vamos cantar o sucesso de Léo Rodrigues Barabara, barabara, berê, berê, berê Solta o som aí Não Solta o som Já é fim de semana, pode até extravasar Vem comigo na pegada, a mulher anda vai suar O caderno já tá servendo, a galera tá chegando Esquenta como eu sou Felipe, parque do comando Eu já te peguei, te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Foi numa balada que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Vou pular beijar na boca e aprontar o fuzuê Barabara, barabara, berê, berê, berê Vou pular beijar na boca e aprontar o fuzuê O caderno já tá servendo, a galera tá chegando Esquenta com o meu som Felipe Marques, o comandante Mandando com a mão da mão Luz é descendo até o chão, 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 chão Até o chão, 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 chão Barabara, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuzoê Barabara, barabara, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuzoê Já é fim de semana, vale até extravasar Vem comigo na peca, cada mulher ainda vai suar Bandeira já tá fervendo, a galera tá chegando Esquenta com o meu som Felipe Marques no comando Eu já te peguei, te quis enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Vou pular, e que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê